Essa é uma receita perfeita para quem ainda está indeciso e não sabe o que servir de sobremesa no Natal. Uma torta de bolacha muito gostosa e muito rápida de fazer. Vambora, vamos cozinhar. Eu vou começar fazendo o bom e velho brigadeiro, utilizando esse chocolate aqui da Nestlé e esse daqui é o meio amargo. Caso você queira, utilizar o ao leite sem problema nenhum. O fogo ainda está desligado, então vou quebrar aqui com a mão mesmo, sem segredo. Dá para fazer o meio a meio também, né? Colocar um pouquinho de ao leite, um pouquinho de meio amargo, fica delicioso também. Eu sou fã de chocolate meio amargo, aqui em casa todo mundo gosta. Vou abrir aqui duas caixinhas de leite condensado e vou jogar aqui dentro da panela. Já vou colocar também a manteiga e vou colocar também uma pitadinha de sal. Acende o fogo e aí a gente vai misturar isso até formar o brigadeiro. Fogo baixo, não precisa deixar o fogo alto, principalmente nesse momento aqui que a gente está incorporando o chocolate com o leite condensado. Vai na manha e vai ficar sucesso. Galera, olha só, quase no ponto já. Eu estou há uns 10 minutinhos aqui mexendo. Eu já começo a sentir, ó, tá vendo? Que o fundo começa a mostrar mais, ó. Eu vou cozinhar por aproximadamente mais 2, 3 minutinhos, mais do que o suficiente aqui e eu já tenho o brigadeiro. Olha só que coisa linda. Como a gente sabe se está pronto, ó, eu vou virar. Tá vendo que ele descola? Desliguei o fogo. Agora, creme de leite pra dentro. Vai duas caixinhas também. Gente, sério, receita pra fazer assim, ó, no dia do Natal mesmo, rapidão, vai te salvar e todo mundo vai gostar demais. Pode confiar. Joga aqui dentro, misturei tudo, volto a ligar o fogo e eu vou dar mais uma cozinhadinha aqui. A gente quer engrossar um pouquinho depois de colocar o creme de leite. Galera, ó, depois que coloco o creme de leite, a gente cozinhou por aproximadamente 6, 7 minutinhos, ó, e ele já chegou na consistência que eu quero. Então agora, apago o fogo. E aí agora é o seguinte, eu tenho aqui já uma forma com papel manteiga, untadinho com manteiga, com a base removível. Vou pegar aqui a bolacha maisena. Essa torta, gente, é tipo uma palha italiana, ou seja, uma palha italiana gigante pra você ser feliz. Aqui é o seguinte, a primeira que eu vou fazer, eu vou colocar sem umedecer a bolacha. E da segunda em diante, a gente vai umedecer a bolacha no leite. Se faltar algum pedacinho aqui no fundo da assadeira, a gente vai quebrando umas bolachinhas aqui e vai encaixando. Fechou! Eu vou colocar um pouquinho do nosso brigadeiro por cima das bolachas. A ideia aqui é não exagerar. A gente quer criar algumas camadas finas entre as camadas de bolacha. Então não exagera realmente, vai ficar melhor. A partir da segunda camada em diante, eu tenho aqui uma vasilha com leite, leite puro. Mergulha rapidamente e vai colocando aqui. Tira sempre muito bem o excesso. Já subi aqui com as bolachas até quase a superfície. Sobrou um pouquinho de brigadeiro aqui na panela, porque depois eu vou passar por cima da torta. Agora, geladeira até firmar. Agora é o seguinte, pra gente soltar a nossa torta, eu vou esquentar uma faca aqui. Não precisa esquentar muito não, tá? Só o suficiente pra você se queimar. Esquentou? A gente passa na bordinha. Só pra dar uma soltadela. Passei? Agora é abrir. Ou, 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 ou. Olha só. Pegou. Colocar aqui no centro. Virei. E agora, ó. Tira. E aí, o que que a gente faz agora? Com o restante do briga, ó. Jogou. Joga sem dó. Joga sem dó. É Natal. Pode tudo. E aí vem dando aquele chamego de amor, ó. Que loucura, né? Eu gosto de deixar ela bagunçadinha assim, não ficou ajeitando muito não. E aí, ó. Como é Natal, óbvio, né? Cerejinhas que eu comprei lá no hortifruti da Rede Bistec. Vou espalhando aqui, ó. Temos também framboesa. E aí, agora, ó. Amora. E por último, mirtilo. Vamos lá. Deixa eu cortar um pedaço aqui. Olha isso. Hum. Tá lindo, gente. E tem que tá gostoso. Vamos experimentar. Hum. Simplicidade pura. Mas muito gostoso. Desejo a todos vocês um Feliz Natal. Muito obrigado por me acompanharem aqui na Rede Bistec por mais um ano. Mas eu não vou me despedir de vocês ainda, não. Tem mais um vídeo semana que vem, antes do ano novo. E a gente se fala até lá. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.